Como orienta o pessoal, hoje vocês venceram essa batalha, mas a gente não vai parar, não vamos parar, um dia a poesia se arrebenta e aí as pedras vão cantar. E eu termino então com as palavras de Marighella, que disse um dia que é preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer, a Câmara dos Deputados hoje tenta deixar o Brasil de joelhos. Mas esse tipo de ataque vil, baixo, que os senhores operaram, não vai prevalecer. Fora Bolsonaro e fora todos os cúmplices genocidas de plantão que dão sustentação a esse governo criminoso. O Brasil não vai aceitar que esse tipo de ação seja um fato consumado sem reação contundente. Trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras, dia 29, tem a chamada de uma grande mobilização para as ruas. Trabalhadores dos Correios, estudantes que fizeram uma grande mobilização no Rio de Janeiro contra o fechamento da UFRJ. Não são dois, três, quatro, cinco, dez ou cem canalhas que vão nos parar. Viva a luta do povo brasileiro contra os genocidas de plantão. Determino que retire por completo a fala do deputado Glauber da taquigrafia. O senhor tira por completo, mas a história não vai retirar. O senhor não tem limites. Talvez a gente retire outras coisas daqui. Como orienta o novo?